Quem é o homem de bem Se não sai, vai morrer sem amar Ninguém com dinheiro de quem Não dá ao trabalho de quem Não tem a poeira que bom Não cai, se um dia ele cai Cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Meu irmão me confirmou Vai dar briga de amor Tristeza, camarada Música 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 Música